Rescreve a expressão que se segue usando apenas expoentes positivos. E depois, calcula quando x é igual a 2. Temos x elevado a menos 3 vezes 5 elevado a menos 2 vezes x ao quadrado. O mais importante a ter em conta é que, se tivermos uma potência de expoente negativo, é o mesmo que termos 1 sobre a mesma base elevada ao simétrico desse expoente. Ficando assim positivo. x elevado a menos a é igual a 1 sobre x elevado a a. Tendo em conta esta informação, vamos aplicá-la aqui. x elevado a menos 3 pode ser reescrito como 1 sobre x ao cubo. 5 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre 5 ao quadrado. E, por fim, temos vezes x ao quadrado. Agora, podemos multiplicar isto. No numerador, temos 1 vezes 1 vezes x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. E no denominador, temos x ao cubo vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Podemos dizer que, implicitamente, temos aqui um 1. Isto é o mesmo que x ao quadrado sobre 1. No denominador, temos, então, 25 vezes x ao cubo. Isto é, 25 vezes x ao cubo. Podemos simplificar ainda mais, uma vez que o numerador e o denominador são divisíveis por x ao quadrado. x ao quadrado a dividir por x ao quadrado é 1. x ao cubo a dividir por x ao quadrado é igual a x. Podemos usar outras propriedades de potências. Podemos dizer que x ao quadrado sobre x ao cubo é o mesmo que x elevado a 2 menos 3, que é x elevado a menos 1. Mas, como sabemos, x elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x. Façamos como fizermos. Desde que seja de uma forma correta, o resultado será exatamente o mesmo. Ao simplificarmos, obtemos 1 sobre 25x. E agora, pedem-nos que calculemos quando x é igual a 2. Se x for igual a 2, dá 1 sobre 25 vezes 2, que é igual a 1 sobre 50. E já está. Reescrevemos a expressão usando apenas expoentes positivos. É isto aqui. Convertemos todos os expoentes para valores positivos. E depois, calculámos e deu 1 sobre 50. A CIDADE NO BRASIL E aí